E aí, beleza, rapaz? Só de boa traíra. E aí? Tá bem? Bom. Primeiramente, boa tarde. É, tá boa, tá boa pra mim, não. Oxe, mas por quê? Hã? Por quê? Tá meio grau, mano. Aí também você fica panguando, né, mano? Uma boca aberta, pô. Hã? Em cima do quê? O que você quer saber, Diogo? Que jeito, caralho? É, nós também é, sim. Ah, então tá bom. Já que você é também, então gostei da atitude. Porque aqui, nós aqui, nós... Tem tempo ruim, não, viu, fi? Vamos fazer amizade? Sei lá, vamos. . Parada é o seguinte, o bagulho. O bagulho. Não. Não. Direito, direito, cadê o nosso? Não. Tem respeito aí na parada aí em cima do procedimento, entendeu, velho? Vamos ter então. Vamos ter uma disciplina em cima da parada, entendeu, velho? Falando de quê aí, mano? E aí, firmeza? Firme, pai. Aí sim, gostei da atitude. Beleza, cadelada, tranquilo. Eu não acordei bom hoje não, tá ligado? Já é um problema macio. Tô ligado, Tutifrutu. Tô tentando trocar uma ideia com você na moral, você chega todo acelerado, mano. O maluco é da mesma gueto que eu, Dio. Eu não te conheço, louco. Não, tô falando nas ideias, tá ligado? As ideias que nós... Mas do jeito que você chegou aí, você é louco, chegou estranho. Calma aí, eu sei, borboleta. Eu só tô tipo... Não, é um jeito carinhoso. Calma. Posso ver o peso? Pode. É pesado ou é levinho? Pode jogar aí. É leve, né? É. Valeu. Tchau, tchau. Beleza. Aí você vira pra mim ainda e fala beleza. Eita, o que foi, mano? Truta, rapaz. Não sou peixe não, Dio. Acorda pro mundo. O mundo todo a mil aí. Você panguando aí com um papelzinho na mão, mano. Coelho louco, mano. Nossa, não ficou sendo no ouvido, velho. Deixa eu falar pra vocês, ô bando de perebo. O balanço é o seguinte... Também não, chegar assim mais devagar por falar assim com nós, não, mano. Não, não. É um jeito carinhoso. Tá ligado? Fanto laranja. Não, mas aí na manha não tem como, né? Você tá tirando, né, mano? Acho que eu cheguei assim. Devia ter chegado mais na manha, eu acho. Pô, mano. Aí você des****, né, irmão? Não, filho. Você só vai sentar e eu vou falar... Oi, o tornado! Deixa eu te dar uma ideia que aqui é pra baixo o dedo. Tu não tá falando com o dedo. Tá, mas eu tô falando na moral. Tem alguém aqui? Eu. Aonde? Aonde, mano? Eu não enxergo, pai. Que que? Vai me assaltar, viu? Isso aí é só sentar, só aqui no meu colo. Só tomo rapidão. Obrigado, viu? Próxima vez aí eu vou chegar mais, acho que na... Chegando mais na manhã, né? Acho que eu tô chegando. Ah, não tem como mesmo, né? Não dá, não. Tá bom. Eu ia fazer só isso. Tchau.